Olá pessoal, César Teles, Viaje 1. Esse é o nome do canal. Então, hoje a aventura vai ser diferente, né? Do sertão a gente partiu para a serra de novo, como sempre fazendo coisas legais para mostrar a vocês, né? Então, hoje o destino vai ser lá, na pedra da Itacoatiara, lá, né? Você vê, a gente vai fazer o percurso todo de ir por aqui, a gente vai por cima até chegar lá. Então, vai ter muita adrenalina, muita coisa legal. Aqui, nós estamos na localidade de Arápari, né? Aí, estou com o meu amigo Jová aí na parceria, esse é o Jová Neco, né? Você já conhece o Jová aí. E estou com um parceiro aqui pela primeira vez também, que ele também tem um canal e ele está indo com a gente hoje. Luiz Felipe. E pronto, o nome do canal dele é esse aí, é Luiz Felipe. E ele mostra as mesmas coisas que a gente mostra, né? A beleza que a gente tem na nossa localidade e no nosso Ceará, né? Então, a gente está indo lá. E eu peço a vocês aí, que não for inscrito no canal, que se inscreva. E ative todo o sininho de notificações para que você venha ver todos os vídeos que tem por vir. É isso aí, vamos lá, pessoal. Vamos na aventura. Muita adrenalina hoje, muita coisa legal. Nessa localidade aqui, só para lembrar, aqui foi onde nasceu a querida Itapipoca, né? Na localidade aqui de Arapari. Daqui ela desceu para onde ela está, se encontra até hoje. É Jová, é isso aí. Valeu, pessoal. Vamos lá. Tchau. 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 Então não tem preço Essas coisas lindas São lugares que Eu estou conhecendo pela primeira vez Porque a serra As serras de Itapipoca São muito grandes E quanto mais você anda Mais coisas lindas você encontra São lugares incríveis Olha só o tamanho desse lajeiro De pedra Lajeiro, cachoeira Aqui é onde o pessoal tomou um banho Vim também né Aqui é formar uma Uma piscina da cachoeira Que as pessoas tomam um banho Olha só a piscina Se nós estivéssemos vindo até aqui Já pagaria Aqui tem que fez vim Olha só Aqui tem que fez vim Aqui tem que fez vim Então não é um encanto Não vale a pena Se aventurar Em meio da natureza Nessas serras lindas Aqui de Itapipoca Das localidades também Tem muita localidade também Próximo É o nosso querido Serras de Itapipoca É isso aí 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 Vai danificar Vai danificar Vai danificar a natureza Vai danificar a natureza Então tá aí É um pedido Não custa nada a pessoa Levar seu lixo E trazer o lixo É isso aí Eu sei que muita gente Compera Não fazem isso Mas tem as pessoas Que já fazem Mas é só um alertazinho É isso aí Vamos lá Dar continuidade A subida Então Acabamos de chegar Na pedra Na pedra da Itacoatiara Pedra linda Vou virar aqui a câmera Olha Eu vou perguntar Vocês querem ver? Vocês querem ver? É a pedra da Itacoatiara Aquela que eu mostrei Lá da cidadezinha de Arapari Que eu apontei o dedo Naquela serra Que a gente rodou tudo Então você que tá acompanhando o vídeo Você vai ver Todo o percurso Dessa aventura Dessa trilha Eu vou virar aqui Mas vocês querem ver? Vamos lá Olha aí Achou Essa pedra aí Maravilhosa A Javá achou bom Fala aí do pastel Fala do pastel aí Rapaz Depois da mulher escutar Escuta não É Rapaz Vou falar assim Mas não vou nem me mostrar Nós fomos merendar ali Aí O pastelzinho Bem fininho Aí eu A mulher falou Perguntei Tem merenda Tem Aí eu peguei no pastel Falei Tem um pastelzinho aqui Quando eu peguei no pastel Pra comer Meu amigo Tinha um pé de bananeira Eu olhei pro pastel assim O pastel É transparente Dava pra ver A banana do outro lado O pé de bananeira O pastel Parecia uma lupa De tão fino que era Eu falei pro Javá O pastel que tava fazendo Era Era regime Viu Tem que comer uns 5 Pra dar um Né César De 5 pastel ali Meu amigo Dá metade do que eu comi Vamos lá Pois é Aqui tem um Anunciozinho De boas vindas Já Que isso aqui Fica no pezinho Da pedra já Pedra Da Itacoatiara Aí tem um As escritazinhas Seja bem vindo É isso aí Vamos lá Tá na altitude aqui Fala 870 metros É isso? Isso mesmo Tá aqui ó Nem eu tinha percebido A altitude A altura que nós estamos É 870 metros De altura Foi boa Boa amigo Javá E falou aí pra Que eu nem tinha prestado atenção Eu olhei mais no ano Seja bem vindo Mas tá valendo Ok Pois é Aqui Nós já estamos Já no Lajeiro Já estamos Já na Na pedra Aqui ó Aqui já é a subida Já da 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 pedra Da Itacoatiara Paisagem lá É incrível Fiquem aí Visualizando esse vídeo Que vocês vão ver Muita aventura Muita coisa boa Ó Que maravilha Aqui em cima já Natureza aqui Ela é incrível Começando a pingar Um pouquinho Vai subir Vem chuva aí Vamos ver se a gente É Fica debaixo De alguma pedra ali Estamos aqui Aqui é uma paisagem Muito linda Ó Olha só Lá embaixo Lá em baixo Lá em casinha Tem uma casinha Lá em baixo Plantação de banana Incrível Show É um espetáculo É um espetáculo Aqui a natureza Maravilha aí Você vê as nuvens Estão pesadas Muita Está chuvoso Para cá Mas é isso aí Vamos lá Vamos dar continuidade Então estou subindo aqui Até a parte Até a parte Até o pico O pico aqui Da pedra Mostrar aqui o caminho Subindo aí Até o pico da pedra Aqui tem uma Bem grande Vou mostrar aqui a paisagem Que a paisagem aqui em cima É muito mais lindo Incrível Incrível aqui a paisagem Pedra aqui bem grande Incrível aqui Aqui é o mirante Né Né Jová É o mirante Pronto Aqui é o mirante Aqui é a parte Uma das partes mais altas Aqui Tem mais Tem bastante mirante Aqui em cima Só que aqui É onde você vê Lá a cidadezinha Onde nós estávamos Ali é a cidadezinha De Arapari Né Localidadezinha Ali é Arapari E lá Na frente É a cidade De Itapipoca E Aqui tem uns povoados Né Uns povoadozinhos Aí A serra Em geral Ela é muito grande Então No começo do vídeo Eu estava mostrando Vocês de lá Então já estou aqui Em cima da serra Onde eu falei Que vinha Né Então esse é o mirante Que lugar incrível E maravilhoso Né Aí eu vou dar aqui Um girozinho Aqui para você ver Como eu já estou Em cima da pedra Que pedra Maravilhosa Né Essa é a pedra do Itacoatiara É isso aí É isso aí Jová Que coisa linda Viu cara É um lugar Encantador Maravilhoso A natureza É isso aí Tudo é incrível Tudo é É beleza Vamos lá Mostrar mais Né Vamos lá Então eu estou bem Aqui no topo Aqui da serra Estou na parte Mais alta É onde fica Até a cruz Que a gente vê Lá de baixo Aqui tem essa cruz Aqui Tem a cruz E E aí estamos Na parte maior Mais alta Daqui A altura total É aquela altura Que foi mostrada Embaixo Né Tem um pessoal Aí E aqui onde eu estou É bem alto Você mostra aí De baixo Para ver Você vê a altura Aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Você vê o tamanho que é aqui em cima, viu? Pra você ver aí a noção desse lugar tão gigantesco, tão grande e tão maravilhoso, muito bonito. Aqui onde eu tô, nessa pedra linda aí de Itacoatiara, aqui as pessoas acostumam a acampar também, né? Eles acostumam a acampar nesse lugar. E aí eu tô descendo aqui com cautela, porque tem partes aqui que quando chove, deixa muito lodo, né? Aí você vê aí, ó. Eu tava lá em cima na cruz, ó. Lá naquela cruz. E agora eu tô descendo aqui pra mostrar pra vocês aí outro mirante. Outro mirante que tem do outro lado, que é aquele mirante ali, de pedra. Eu vou pra lá de novo. Aliás, né? Tô descendo aqui a primeira vez. Mas você vê aqui nesse mirante. Aqui dá uma olhada aqui pra... Tem uma piscinazinha natural em cima. Você vê aí a piscina natural. Muito grande isso aqui, viu? É tudo incrível, tudo maravilhoso. Vixe, muita pedra. Todo cuidado é pouco pra andar em cima dessas pedras aqui. Aí, como eu tô. Muito bonito pra cá. Agora eu não vou poder avançar mais. Você vê lá embaixo. Eu não vou poder avançar mais porque... É muito arriscado. Se descer aqui, pronto, minha amiga. Aí... É muito perigoso. Então tá aí. Mas outro giro aqui, né? Você vê. Você vê que lugar encantador, né? Lugar lindo da natureza. Tô muito feliz de fazer o que eu faço. De mostrar pra vocês. Tanta coisa linda que a gente encontra na natureza, né? Mais um lugar lindo da nossa cidade Itapipoca. Que eu tô vindo pela primeira vez, né? E tô mostrando pra vocês. Então... Vale a pena todo esforço. É... Vale a pena... Mostrar essas belezuras, né? E compartilhar com vocês. É isso aí, pessoal. Tá aí a beleza de serra que a gente tem. Beleza. Eu tô... Eu tô no ponto aqui da serra, né? Essa partezinha aqui, que é um lugar muito despenhado. Eu vou descer aqui só pra mostrar aqui... É... Aqui o abismo. Ó meus pés aí segurando aqui na pedra. É muito perigoso. Também se errar aqui, meu amigo. É que nem um tupogão. Vai bater lá embaixo. Só... Só mostrar pra vocês aí o despenhado onde eu tô, ó. Você vê o tanto que a gente arrisca, né? Mas é assim mesmo. Eu falei que ia ter adrenalina. E tá tendo adrenalina. É... Só quem tá aqui nesse lugar é que sente... É... Essa adrenalina, né? Aí dá pra você ver aí, ó. Isso aqui tudo aqui, ó. É lajeiro molhado. Isso aqui tá tudo molhado. Se descer, meu amigo, pronto. Aí não tem mais rota não, viu? E se rota, já sabe. É que nem o... É que nem aquele homem lá. É a múmia. É a múmia, hein? Nem todo em fachada. Aí é o bom... Não tem que chamar o bombebo, né? É, ora. É que nem as múmias. Mas vamos lá. Então, pessoal. É... Tô finalizando aqui o vídeo por hoje, né? Nesse lugar maravilhoso, né? Essa pedra... É... Da Itacoatiara. Esse lugar lindo, né? Da natureza. E... Peço vocês aí que não forem inscritos no canal, que se inscrevam. Se inscrever, eu peço que ative todos os sininhos de notificações pra que vocês venham receber todos os vídeos que tem por vir. E peço também, se tiverem gostado do vídeo, deixa um like aí pra fortalecer o canal. Beleza? É... E tô finalizando aqui com meus amigos aqui, né? Que vieram... É... Que a gente fez essa trilha junto. Do começo até o final, né? Que é o amigo aí, Jová. Aí tá o Jová Neto. E também tem o meu amigo aqui também, que eu mostrei lá no começo, né? Luiz Felipe. Não, tu Luiz Felipe, né? Luiz Felipe aí do canal também. E é isso aí, pessoal. Tamo finalizando aí. É... Todo mundo junto aqui, né? E até o próximo vídeo. A aventura... A aventura aqui foi show. Valeu, valeu. Até a próxima. Olha só o que... Antes da gente ir embora, o que que aconteceu aqui, ó? Você vê como que é a natureza. De uma hora pra outra ela muda, né? Aí você vê, ó... A neblina que bateu e a chuva, né? Através dessa chuva aí que tá dando. Maravilhoso aí. Lá onde tá a cidade, né? A parte de baixo. Cidadezinha do Arapari. Não dá mais nem pra ver, ó. Tá pegando água aqui. Caramba, fechou total, viu, mano? Essa é forte. Essa da... Essa chuva aí no rei só não. Além dela, ainda trouxe o vento junto.